Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora! Novos rumos, ligue e participe! Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, internautas e ouvintes, estimados e estimadas, que conosco fazem o programa Novos Rumos. A edição de hoje trata de um tema que se pode, sem sombra de dúvida, dizer da sua importância. Quando examinamos a história do Brasil, desde os dias recuados da chegada dos portugueses em nosso hoje Brasil. Portugal tinha na Europa uma tradição que atravessara um período considerável. Uma tradição religiosa que levou aquele povo a constituir uma instituição que, no Brasil, teria uma importância singular. Em nome do catolicismo, que predominava na Europa naquela época, falava-se nas obras de misericórdia. De tal sorte que, assim, Portugal planejou, estruturou o que passou a ser conhecido como Santa Casa da Misericórdia. Uma instituição poderosa, econômica, porque vivia dos recursos, das doações de fidalgos nobres e pessoas ilustres, ricas e poderosas. Essa tradição veio para o Brasil com a colonização. Desde os primeiros dias do ano de 1500, essas iniciativas aportaram o Brasil. As primeiras experiências se desenvolveram, particularmente a partir do ano de 1530. As obras de misericórdia eram expressão da caridade, segundo o modelo da religião católica. Uma caridade de salvação. As obras de misericórdia eram um caminho para o profitente religioso católico ganhar, conquistar a sua salvação. As paróquias que se instalaram em terras brasileiras daqueles dias, daquele período, sempre tinham uma mesa de bodo. Bodo era a mesa da comida dos pobres, da distribuição dos alimentos, a chamada esmola todo religioso, frequentador das paróquias, das igrejas, se sentia na obrigação das obras de misericórdia, maior ou menor, de acordo com as suas possibilidades. Além desse modelo assistencial, que se vinculava às paróquias, as obras de misericórdia conheceram instituições importantes em relação ao conjunto denominado Santa Casa da Misericórdia. hospitais, orfanatos, na cidade do Rio de Janeiro. Há uma instituição que vem daquela época, atravessou séculos, Romão Duarte. Foi erguida como orfanato, ainda utilizando-se da roda dos esportos. Esse modelo foi o modelo da primeira hora da história da assistência social no Brasil, assim denominado pela professora Ana Maria Quiroga, uma pesquisadora que se debruçou sobre esse modelo chamado caridade, as obras de misericórdia da salvação. Esse modelo tornou-se importante no Brasil durante mais de 400 anos. E, de certa maneira, apesar das transformações sociais, econômicas, históricas, permanece como herança daqueles tempos. Os espíritas entramos nesse contexto em 1890, quando, na Federação Espírita Brasileira, em sua sede aqui no Rio de Janeiro, então capital do país, criou-se a assistência aos necessitados. Esse modelo tem sido estudado por pesquisadores, além da professora já citada. Chama-se proteção sócio-religiosa. A proteção é da condição da história humana. Não há história, não há momento da história, não há povo que não tenha modelos de proteção. Historicamente, prevaleceram os modelos de proteção social primária, baseada nas relações próximas, aquelas que se constituem no espaço, além familiar, da comunidade. São relações denominadas face to face. As pessoas se conhecem, estabelecem essas relações, e, mediadas por elas, promovem ajudas, apoios, material, moral, quando aquele que dela precisa acha-se numa condição de ameaça da sua autonomia, tendo risco da degradação da sua vida ou até ao extremo, como o adoecimento e morte. É da condição humana as necessidades. Todos temos necessidades e, por conta da nossa condição de vulnerabilidade, por decorrência, apoiamos-nos uns aos outros. Por isso, essa proteção comunitária, próxima, e, um recorte dela, chama-se proteção sócio-religiosa, feito pelas redes religiosas em nome de valores como a caridade. E a caridade, como eu disse, durante um período largo da nossa história, foi o móvel principal da proteção sócio-religiosa, mas uma caridade de salvação. Essa caridade de salvação é trazida, construída culturalmente, a partir dos valores católicos, tem como ponto de partida a ideia do pecado original. Todo homem já nasce marcado por um defeito de fabricação com tendências ao mal. Para evitar o mal e ganhar o céu, para se salvar, ele precisa fazer a caridade. Esse é o modelo que ainda deixou, como disse, marca na cultura brasileira quando a caridade extrapolou, extravasou os raiais religiosos. Cabe um registro que a caridade de salvação não é um modelo espírita. A caridade para o espírita não é para se salvar. Faz parte do seu instrumento reencarnatório pedagógico. Ele encarna para progredir sempre, ele não retrograde o espírito segundo a doutrina espírita e nesse exercício existencial nas relações que constitui, o espírito é chamado a praticar o bem para evolver, progredir e não se salvar. Fazendo esse registro, é preciso na continuidade dizer que desde 1890, já no século XX, os centros espíritas se espalhando pelo Brasil, também criaram as suas obras assistenciais. Sempre, quase sempre nesse modelo semelhante à igreja católica de distribuição de cesta básica, enxovais, etc. Juntando a isso o apoio moral espiritual. Esse modelo se desenvolveu ao longo do século XX, mas uns tempos esta parte começa a ser revisto até porque desde 1988 se implanta no Brasil uma política pública de assistência social. O Estado assume o seu dever de prestar assistência social como um direito e nesse contexto as entidades da sociedade civil tem um outro papel, um papel complementar. Dentro dessa grande rede formada pelas instituições da sociedade civil, temos aí um grupo, uma subrede das entidades religiosas que, segundo a Constituição nos direitos individuais, essas religiões têm o direito de, no seu exercício religioso das suas crenças, desenvolver essa proteção sócio-religiosa, ressalvando-se o cumprimento das leis específicas do país e também de cada município. Então, hoje, os centros espíritas vêm experimentando mudanças, se adequando a essa nova realidade, mas mantendo essa categoria de proteção sócio-religiosa. Eis por que é importante trazer essa experiência para compartilhar com os internautas e com os ouvintes. Daí por que vamos fazer, vamos ter um depoimento breve de uma diretora de um serviço de assistência e promoção social e espírita numa casa da cidade do Rio de Janeiro localizada no bairro de Verisabel. A Sociedade Espírita Jorge. Vamos trazer esse depoimento importante de uma experiência de décadas e que tem experimentado mudanças para se adequar à nova realidade do país, às normativas e também às novas diretrizes adotadas pelo Movimento Espírita Brasileiro. Vamos dar a palavra à nossa querida Isabel, que dirige, portanto, o SAPSE, como denominamos, da Sociedade Espírita Jorge. A Sociedade Espírita Jorge, fundada há 22 anos, há muitas décadas, tem um trabalho de assistência na comunidade do Morro dos Macacos em Vila Isabel. Na década de 30, a casa socorreu os necessitados que a procuravam. Em 44, foi criado um departamento de assistências necessitados. O novo departamento se encarregaria da assistência às famílias, provendo-as com alimentos, roupas para as crianças, numa ação caritativa ao longo do ano. O trabalho consistia na entrega das bolsas de alimento, com palestras de assuntos pertinentes às famílias e às vezes até a ida à comunidade para verificar a situação das casas e a instituição ajudava com o material. A partir de 2015, Dona Wanda, que dirigiu o DAPSE, pensou no modo de dar maior relevância ao aspecto de promoção social que deve estar contido em todo o trabalho assistencial. Foi realizada, então, na época, uma capacitação com outras casas espíritas, como Edivaldo, que coordena o SAPSE do SERGE. Nessa ocasião, nos deduzamos sobre o pensamento de Mário Costa Barbosa, contido no livro Conviver para Amar e Servir, organizada por Sarmento, Pontes e Parolin. Refletindo e dialogando sobre a relação entre determinados fundamentos doutrinários e a concepção da convivência na casa espírita, capaz de desenvolver aprendizado e sustentar crescimento para todos. Tal diretriz foi implementada pelo DAPSE da Sociedade Espírita Jorge como orientação ao trabalho de assistência e promoção social espírita. Vivemos em tempos de profundas transformações que transformem no planeta onde as leis inexoráveis da evolução se fazem sentir. Cabe, então, manter acesa a claridade da boa nova através do trabalho de assistência e promoção social espírita como forma de contribuir na evolução e no crescimento espiritual e coletivo bem como na obra da criação. Portanto, assistir pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social conjugando-se o aspecto material e o atendimento espiritual sob a orientação moral doutrinária é o que dá o verdadeiro sentido à promoção sociorreligiosa espírita capaz de promover o crescimento espiritual de todos os envolvidos nesse processo. Começamos, então, como estratégia metodológica, as rodas de conversa instrumento facilitador de diálogo e debate sobre temas de interesse dos participantes. As rodas de conversa como instrumento de promoção social do DAXE cria espaço de conversas capaz de potencializar o diálogo sobre temas relacionados ao contexto de vida dos participantes, favorece a troca de experiência, organiza e ressignifica os conteúdos abordados ampliando o entendimento pertinente aos temas tratados e incentiva o autodesenvolvimento bem como desenvolvimento de pequenos coletivos através de processo reflexivo. E por que roda? Roda? Roda, circunda, envolve, protege e desafia. desde o homem primitivo que se reunia em volta do fogo do rei Arthur e seus cavaleiros que sentavam ao redor da távola redonda, rodas de conversa dos vizinhos que conversavam e que resolviam até questões referentes àquela rua. Rodas de conversa é uma maneira de dar voz a quem encontra-se despreparado diante dos desafios da vida além de romper com a hierarquia ou propor horizontalidade das relações e das decisões. Toda roda tem como princípio pessoas sentadas num círculo que irá permitir a ampla visualização de cada um dos participantes de maneira que todos possam se olhar e se perceber e por isso o grupo deve ter mais ou menos 15 pessoas e no máximo 20 pessoas. As demandas das famílias que são acompanhadas pelo DAPSE da Sociedade Espírita Jorge através de programas de lactário, idoso, deficientes, gestantes, geralmente partem de necessidades de ordem material e essas são as mais fáceis de compreender e atender. Cada uma dessas famílias entretanto carrega consigo demandas de natureza a outra que nem sempre nos chegam através da palavra articulada ou frases bem organizadas mas que podem ser traduzidas como pedidos de respostas às muitas questões que perpassam a sua história de vida e por isso precisam ser compreendidas e acolhidas e para que tal aconteça é necessário que alguém se dispunha a escutar mas não é qualquer escuta trata-se de uma escuta antes de tudo disponível capaz de perceber o que nem sempre é dito porém demonstrado através de posturas que traduzem dor desesperança e até sensação de incapacidade que são decorrentes de negativas perdas ou impossibilidades que historicamente vem recebendo como respostas às suas demandas e que desqualificam as pessoas em situação de vulnerabilidade social mas as respostas que pedem ou o bem dizer que lhes pode chegar virá pela escuta singular do sujeito o coordenador ou facilitador das conversas na roda será o mediador que favorecerá esse processo onde cada participante vai começar a elaborar as questões que envolvem a sua vida e será capaz de construir ou repensar saídas e isso é muito valioso é protagonizar a própria vida o trabalho sócio-assistencial espírita deve basear-se no evangelho do Cristo e na doutrina espírita convém portanto que os trabalhadores se debrucem sobre o estudo das obras básicas de Kardec e sobre a temática da assistência e promoção social espírita a fim de buscar coerência entre as ações desenvolvidas e a prática evangélica numa perspectiva de amadurecimento individual e coletivo para avaliação e o desenvolvimento do trabalho realizado observamos que o tema diálogo permeou os primeiros encontros como a nos dizer que as rodas de conversa seriam um bom caminho a seguir visto que falávamos do que fazíamos o exercício da conversa foi naturalmente se estabelecendo o que foi possível notar através da melhoria na convivência e interação entre os participantes das rodas e seus pares e entre estes e os trabalhadores da sociedade espírita Jorge a compreensão de que o diálogo é rico na produção de novas perspectivas e melhoria na qualidade de vida das pessoas nos levou a encontrar nas rodas de conversa um instrumento potencializador de oportunidades para crescimento e principalmente promoção social a conversa despertou discussão positiva e permitiu boas reflexões alguns pensamentos bons e outros não tão bons são compartilhados e debatidos e assim novas e diferentes alternativas são encontradas para as questões que vão surgindo eu sou eu sou Marisabel e junto com a Lourdes dirigimos o departamento de assistência e promoção social espírita da sociedade espírita Jorge bem como ouvimos o depoimento da Isabel da sociedade espírita Jorge temos aí um exemplo muito importante de uma instituição espírita tradicional num bairro num subúrbio da cidade do Rio de Janeiro numa área marcada por comunidades que estão em morros marcada pela extrema pobreza pela violência desempenhando um papel muito importante que merece ser conhecido se fazer uma análise e até tomar como referência para as demais instituições espírita do movimento espírita do nosso estado do Rio de Janeiro no segundo bloco nós voltaremos ao assunto aprofundando uma análise para compartilhar com você querido querida internauta e ouvinte até já continue participando está no ar novos rumos voltamos a apresentar novos rumos liga e participe coordenação e apresentação edivaldo roberto de oliveira olá estamos de volta novos rumos rádio Rio de Janeiro nós estamos na edição de hoje examinando conversando sobre uma experiência significativa de mudanças num modelo tradicional de serviço de assistência e promoção social espírita uma experiência em curso em andamento um projeto piloto na de mudança de reordenamento do trabalho só do trabalho de proteção sócio-religiosa realizado por uma instituição num subúrbio carioca em Vila Isabel ou a sociedade espírita joia dessa experiência cabe agora nessa segundo bloco destacar primeiro é continua se mantém a proteção sócio-religiosa como eu disse essa categoria diz da proteção que é ofertada pelas entidades religiosas formando uma grande rede de solidariedade de proteção social solidária comunitária de proximidade e dentro disso que situamos a experiência de reordenamento que vem ocorrendo na sociedade espírita joia quando eu conheci essa instituição lá no bairro de Vila Isabel ela já desenvolvia um trabalho de assistência aos necessitados tradicional há muitas décadas dentro daquele modelo a que me referi é a exemplo do que foi criado em 1890 pela Federação Espírita Brasileira ali estavam aquelas comunidades os morros famílias pobres e recebiam da sociedade espírita assistência clássica as cestas básicas e outros serviços doações o apoio moral espiritual e aquela sociedade dirigida por uma presidente dedicada a nossa querida Wanda que liderou a casa por um período por um determinado período a casa se destacou porque a casa se participou efetivamente das atividades de ação social desenvolvidas na cidade do Rio de Janeiro através de um conselho criado por essas mesmas entidades chamada Conselho de Bem-Estar Social então a casa além de fazer seu trabalho de proteção sócio-herigiosa do próprio do movimento espírita brasileiro adotando aquele modelo da FEB também pôde ter uma presença uma marca na sociedade ali daquele bairro quanto do próprio município do Rio de Janeiro de uns tempos aos dias de hoje a casa começou a adotar mudanças tomando como referência as diretrizes adotadas pelo movimento espírita brasileiro a partir de 2013 quando foi lançado o livro Conviver para Amar e Servir aquela entidade pôs-se a estudar o livro preparou a equipe com apoio do da Sérgio é a entidade federativa estadual que tem uma equipe voltada para o trabalho do Chaps para capacitação orientação e assim a mudança veio para implantar a metodologia da convivência e como é que se constrói um espaço de convivência o espaço de convivência ele é construído ele é um espaço relacional e ele é construído primeiro pela iniciativa há que se querer construir esse espaço relacional através de posturas de medidas pedagógicas e atitudes que se configuram como acolhimento escuta diálogo espaço de convivência não é um espaço físico é um espaço relacional de uma relação horizontal de uma relação de respeito na qual o outro é um legítimo outro um portador de direitos e esse espaço vai sendo construído encontro após encontro a cada aperto de mão a cada sorriso a cada palavra seja bem-vindo na capacidade de escutar aquilo que o outro traz de responder respeitosamente considerando seus valores sua cultura pois bem a roda de conversa que a casa sociedade espírita Jorge implantou como uma experiência piloto era uma ferramenta uma estratégia pedagógica para implantar o espaço de convivência essa foi a grande mudança operada na casa sociedade espírita Jorge nesses últimos anos há uma demanda daquela comunidade pela cesta básica e por outros apoios materiais mas isso faz parte desse quadro dramático que ainda vivemos no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro as últimas pesquisas do IBGE analisadas pelo IPEA que é um órgão do governo federal aponta o aumento da desigualdade no Brasil no nosso estado essa desigualdade esse processo de exclusão social cresceu o dobro da média nacional as pessoas estão sem emprego quando muito empregos precários ou informais e aí a renda tem decaído os últimos dados do do IPEA dos pesquisadores do IPEA apontam que a renda dos mais ricos tem aumentado nesses últimos anos ao contrário a renda dos mais pobres tem diminuído há uma perda da capacidade de compra da população mais pobre e além de tudo ele esse grupo mais pobre além de ter a renda diminuída a inflação ainda que baixa atinge-lhe de maneira particular porque ele se volta para para aqueles itens da cesta básica que são os alimentos e outros itens indispensáveis à reprodução social então distribuir cesta básica e outro tipo de apoio material ainda torna-se uma necessidade mas a sociedade espírita Jorge vem fazendo isso dentro de um processo sócio-educativo utilizando a roda de conversa as famílias são acolhidas fazem parte do segmento atendido pela casa e elas são distribuídas em grupos chamado roda de conversa porque ao lado dessa miséria que cresce a miséria invisível dos que estão nas ruas dos que estão abandonados pelo estado pelo município pelos programas assistenciais que vem se deteriorando há uma outra pobreza mais grave provavelmente que é a invisível da apartação da discriminação da ruptura de vínculos da solidão e aí é que o trabalho da sociedade espírita Jorge ganha vulta importância com a roda de conversa é um lugar de escuta de acolhimento eu lá estava certa feita e pude ouvir o depoimento de uma das moradoras lá do Morro do Macaco ela falara da noite difícil que ela tivera com os filhos tiroteio a madrugada marcada pelo confronto que virou uma marca lamentável da cidade do Rio de Janeiro o nosso estado sem política de segurança pública porque uma política tem prolejamento tem diagnóstico tem procedimentos e o que nós temos feito nessa nessa nossa cidade são os confrontos morrem moradores morrem os bandidos e os próprios policiais e ela essa senhora contava que a madrugada avançava e ela não conseguia dormir ela se jogou ao chão com os filhos e ela lembrava da sociedade espírita a Jorge ela lembrava do acolhimento ela lembrava da roda de conversa ela lembrava das palavras fraternas das orientações ela lembrava da música recreativa animadora e passou a cantar com os filhos para diminuir o medo o horror a insegurança a ansiedade então esses são esta é a face oculta invisível da vulnerabilidade social e essa vulnerabilidade não se resolve com cesta básica com bolsa família tão somente é preciso um espaço relacional é isso que a sociedade espírita Jorge está oferecendo um espaço de convivência dentro da proposta da metodologia de convivência um espaço construído é um espaço relacional construído usando para tanto esse instrumento pedagógico roda de conversa num espaço educativo porque essas pessoas participam dialogam tem direito a palavra sugerem temas trazem suas demandas além daquelas visíveis do alimento elas falam da educação dos filhos falam dos seus direitos falam da sua cidadania trazem também as questões da violência crescente da violência doméstica trazem também dúvidas sobre como orientar educar os filhos na direção da cidadania tudo isso é tratado na roda de conversa cumprindo assim o que está no livro conviver para amar e servir livro como eu disse lançado pela federação história brasileira em 2013 mas também a casa a sociedade espírita Jorge com seus trabalhadores do SAP está adotando a orientação construída para o movimento espírita brasileiro que está num documento chamado orientação assistência e promoção social espírita é um documento construído por muitas mãos coletivamente pelo movimento espírita brasileiro por um período de dois anos e que foi lançado pelo conselho federativo nacional e ali há propostas muito claras né de que sejam que os centros de espíritas criem espaços de convivência grupos oficinas de estudo de convivência de reflexão por exemplo aos temas geradores como no caso da roda de conversa da sociedade espírita jovem quando os participantes usando o seu direito ao uso da palavra sugerem temas que são do seu cotidiano e esses temas são abraçados pela equipe e aí são organizadas as rodas de conversa mas também como é uma casa espírita e oferta proteção sócio-origiosa nada não há nenhum impedimento de não abordar abordar os temas trazendo luzes as luzes da doutrina espírita o documento de orientação a assistência e promoção social espírita da federação extra-brasileira diz que os conteúdos de vivência cristã e filosofia espírita deverão ser trazidos à discussão dos temas nada obstante assiná-la com destaque sempre sobre o enfoque do diálogo inter-religioso e filósofo sem posições com incentivo total respeito a manifestações das crenças e opiniões de todos os integrantes do grupo é assim que a roda de conversa acontece na sociedade espírita respeitando a cultura daquelas famílias cultura religiosa cultura comunitária seus valores num processo dialógico reflexivo proposto na metodologia espaço de convivência e como disse é um espaço relacional e acrescentando já pensando na conclusão do nosso programa é sempre importante lembrar que é a Sérgio com fraternização Conselho Espírita é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro o Sérgio como entidade federativa tem uma estrutura uma equipe para orientar as casas espíritas na implantação das rolas de conversa essa experiência piloto está agora escrita e ela foi apresentada no encontro que aconteceu no dia 7 e 8 de setembro próximo e ela está sendo oferecida às casas espíritas do nosso Estado do Rio de Janeiro nós temos esse material em PDF para ser oferecido a todos aqueles que desejam conhecer a experiência da rola é um roteiro como também já está à disposição no site da Federação Espírita Brasileira em PDF o documento orientação assistência e promoção social e espírita bem nós estamos aí à disposição para atender aos nossos queridos internautas e ouvintes da nossa Rádio de Janeiro do programa Novos Rumos nessa edição abordando uma experiência piloto enriquecedora primeiro de reordenamento mostrando que é possível mudar sair de um modelo tradicional fazer uma mudança que não significa jogar fora o que se fez no passado não significa desconsiderar o que foi feito não significa desconsiderar o esforço dos que historicamente no passado com luta dedicação construíram experiências bem sucedidas de proteção sócio-origiosa seguindo aquele modelo inaugural da Federação Ante da Brasileira mas por outro lado significa adequar as normativas da atualidade e também as novas demandas sociais trazidas nessa transição histórica que a civilização experimenta e o Brasil em particular quando recrudece aumenta a vulnerabilidade social relacional invisível da solidão do abandono da discriminação ao lado ainda da pobreza de renda que campeia no Brasil numa desigualdade que se faz aí presente de maneira lamentável nessa quadra histórica que vivemos no Brasil bom estamos concluindo nosso programa de novos rumos de hoje agradecidos a vocês que nos acompanharam tanto quanto a sociedade espírita Jorge a nossa querida Isabel que dirige naquela casa o serviço de assistência e promoção social espírita que foi um campo que tem sido um campo experimental para o nosso serviço de assistência e promoção social espírita dentro da área de educação da Sérgio a grande necessidade para implantar essas horas de conversa e isso foi o tema do nosso encontro estadual do Sábio é a preparação do trabalhador e essa preparação cada vez mais fica evidenciado que ela é uma necessidade ou sabemos que é da identidade espírita quando nós tornamos-nos espíritas e passamos a adotar esse posicionamento no mundo é consequente o nosso compromisso com o mundo melhor o nosso pequeno mundo que é a família a sociedade os grupos sociais nos quais participamos o ambiente de trabalho é o nosso lugar ideal o nosso locus de contribuição para o mundo melhor isso é o nosso papel de cidadão mas também temos um papel particular como espíritas quando estamos numa casa espírita como trabalhadores e como tal como dedicados à causa e à causa e à casa nós assumimos dentro das casas espíritas papéis de colaboradores e trabalhadores em várias áreas e uma delas é a área do SAPS todas as áreas tem em comum a necessidade do trabalhador espírita preparado e o trabalhador espírita ele se prepara conforme orienta-nos Joana de Ângeles através de Valdo Franco com um movimento que vem de dentro para fora primeiro o primeiro passo é espiritizar-se construir a consciência espírita segundo qualificar-se essa consciência espírita adquirida leva o espírita para o mundo e para a casa espírita para a sociedade e para a casa espírita num posicionamento de agir com qualidade tudo o que faz tem que ter a qualidade de uma pessoa de consciência esclarecida pela doutrina espírita isso é um movimento que o leva continuamente a se humanizar a ganhar doçura misericórdia compaixão ele se comove diante da dor alheia ainda esses dias num jornal é diário noturno na TV a apresentadora foi às lágrimas porque pai e filho faleceram de maneira brutal violenta num incêndio tentando se salvar em gritos em sofrimento isso isso é compaixão ela ali ao dar a notícia ficou um pouco desagetada porque fora tomada pela emoção mas isso é humano nós não podemos perder a tecnura a vida tem nos endurecido uns com os outros não somos gentis não nos tratamos os bens uns aos outros aquele que adquire a consciência espírita se vai dando qualidade diferente a sua vida no trato humano significa que por consequência ele se humaniza ele passa a ser uma outra pessoa no ambiente de trabalho na escola na família na sociedade traz pra sua relação uma outra postura ele é a luz para o mundo ele se ilumina é um movimento pra dentro implosão mística que vem para fora com explosão ética em posturas outras e ele é o sal do mundo ele dá um tempero um sabor diferente às relações ele está atento na palavra que colabora no gesto na atitude ele é um cidadão mais consciente onde ele esteja e ele é um trabalhador espírita independente da área que ele esteja isso é um movimento que não é um movimento espontâneo isso não vem de graça da séqueda do céu para a terra ele tem que se preparar ele tem que estudar ele tem que fazer o seu trabalho interior de autoconhecimento de incentar um movimento contínuo de melhoria em si mesmo da sua visão de vida do seu comportamento isso é ser espírita isso é preparar o trabalhador espírita e é isso que o Sérgio está se propondo a fazer contribuindo para as casas espírita com um grande projeto de preparação do trabalhador espírita isso é levar ao trabalhador aquele que se torna espírita uma proposta de projeto iluminativo fazer brilhar a sua luz a luz interior aquilo que traz em si no mundo onde quer que esteja é uma pessoa de mediana evolução ainda trazendo seus conflitos e sombras não totalmente que tem as tenha superado totalmente de maneira absoluta mas nessa melhoria contínua ele pode contribuir para o mundo melhor e ele sabe que esse é o seu papel não lhe basta ser bom dentro da casa não basta ser um bom médio no sentido de frequentar uma reunião mediúnica a mesa mediúnica uma vez por semana o bom médio é aquele que também procura ser bom nas suas relações no mundo comercial no mundo empresarial como um profissional liberal como atrás de um balcão dentro do metrô em família em sociedade num processo de melhoria contínua isso é preparar o trabalhador espírita e esta é uma necessidade absoluta no movimento espírita sobretudo nessa quadra que atravessamos esse mês o mês de setembro é chamado mês amarelo o mês de esclarecer de informar sobre o suicídio que atinge aos segmentos humanos e em particular jovens há um aumento crescente da ideação suicida da automutilação e do próprio suicídio encerramos o nosso programa de hoje a rádio rio de janeiro apresentou novos roubos rio 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 rio